Já são aproximadamente 18.700 novos contratos este ano. O serviço de TV por assinatura cresceu 8,67% em Mato Grosso. Até o ano passado, o Estado tinha 216 mil acessos. Eles saltaram para pouco mais de 234.800 na base de dados da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Os motivos desse crescimento a gente confere agora. A reportagem é de Daniel Santos. A cada 100 casas com aparelho, mais de 22% tem acesso à TV por assinatura no Estado. Os dados são da Agência Nacional de Telecomunicações e apontam crescimento de 8% no número de assinaturas nos últimos 7 meses. Na casa do Pedro, opções de canais e o custo foram determinantes na hora de decidir. A gente tem uma diversidade melhor de canal, principalmente em questão de filme, e outras programações além do canal aberto, né? Principalmente filme, porque sou uma pessoa extremamente viciada em filmes. Ele assina a TV via satélite há 3 anos. Paga 119 reais por mês. Tem canais especializados em jornalismo, esportes, documentários, pacotes de filmes e os desenhos da pequena Maria Clara. A operadora ofereceu mais um ponto e Pedro decidiu fechar um novo pacote, agora de 50 reais, com alguns canais de filmes e os tradicionais canais abertos. A diferença é que a exemplo da Record no canal aberto, nesse pacote de TV fechada, todos são em alta definição. Tem uma qualidade de sinal maravilhosa, hoje em dia a gente tem uma qualidade em alta definição, com canais, com som de até 7.1 canais, então compensa sim. E o atendimento também não deixa a desejar, não. A família dele agora tem mais uma das 234.827 assinaturas de TV em Mato Grosso. A família dele agora tem mais uma das 234.827 assinaturas de TV em Mato Grosso.